Fala pessoal, o que que fala é o Jacky com mais um vídeo do canal. Bom galera, vamos começar outra série aqui também, Zelda Mini Chiccape. Eu já zerei esse game, tá galera? Agora eu vou zerar com vocês, foi um dos melhores games e vou contar a história pra vocês que começa. Bom, vamos aparecer. Há muito, muito tempo, quando o mundo estava à beira de ser trago pela escuridão, o pequeno picouro desceu do céu trazendo ao herói dos homens uma espada e uma luz dourada. Com sabedoria e coragem o herói derrotou a escuridão. Com a paz e a estabilicidade as pessoas selaram a espada cuidadosamente. E agora, tudo começa aqui galera. Bom, Zelda é uma princesa galera, tá? Todos os games, ela é uma princesa. Essa daqui é a Zelda, conhecerem mais quem não conhece Zelda, né? Ela é uma princesa, esse daqui é o avô do Link. O Link é aquele que você viu que o cabelo dele é loirinho e ele é tipo um duende, né? Como vamos supor. Então, agora é o jogo, certo? Que eu sei, agora eu vou ler a vocês. Bom dia, Mestre Smith. Minha, fugiu mais uma vez do castelo e veio o ministro, deve estar muito preocupado com você. Sabe como ele é, né? Ah não, se preocupe com ele, ele vai ficar tudo bem. Cadê o Link? Ah, a cidade inteira está esflorecida com... Queria que ele fosse comigo, o senhor se importaria? Nossa, tô apertando bem rápido aqui, tô conseguindo ler. Mas se vocês conseguirem ler aí, beleza galera, tô apertando muito rápido. Tem alguns assuntos para resolver no castelo. Falando nisso, tive uma ótima ideia com o Link e a corte. Agora, o Link é o nome dele verdadeiro, tá galera? É o nome dele verdadeiro. Esse aqui é o Link. Agora vamos jogar, vamos lá embaixo, vamos descer. Vamos descer lá embaixo. Isso, desci. Certo. Ali na sala. Opa, entrei. Vamos aqui. Ei Link, a Princesa Zelda está aqui. Princesa Zelda. Ele gostaria de dar sua companhia para o festival. Isso, Link. Venha, vamos ao festival. O mestre já me deu permissão para levá-lo. Afinal, não consigo ler, né? Ela tá passando muito rápido, porque eu tô dublando. Tô dublando e tá muito rápido no texto. De forjar esta espada. Gostaria que entregassem para ele. Bom, galera. É, a segunda parte desse episódio aqui vai ser... As três horas da tarde eu vou postar a segunda parte, tá? Do game. Já vou começar, vou adiantar esse game. Porque as outras séries eu tô com multiplayer. Aí fica difícil, certo? Então, essa daqui vai ser direto, vai ser direto, direto. É, dois dias, dois vídeos. Não, um dia, dois vídeos desse. Dessa série, beleza? Então, lê aí. Vocês estão lendo aí, né? Do game. Vai lendo aí. Bom, essa daqui é só a primeira parte. Vai ter a história. Começa como tudo começou, certo? Aí depois a gente começa a se aventurar. Então, vamos lá. Com a Princesa Zelda, segui ela. Cadê ela? E que venha, certo? Estou indo, meu amor. Rápido, vamos? Certo. Por aqui, depressa. Tá bom, calma, fia. Estou com pédia pequena. Chegamos na cidade de Hyrule. Hyrule, será? Hyrule, alguma coisa assim. E pra quem já jogou Zelda Ocarina, sabe quem... Provavelmente quem estou falando, né? Ainda estamos aqui, não. Se parece bem, vamos. Certo, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Cadê ela? Aí você está. Acho mesmo que virei um picorecico, certo? Link, vamos parar e ouvir as... Olha, olha só aqui. Nossa, mano. Tá passando muito rápido, velho. Então, vamos aqui. Existe mesmo. Meu pai. Certo. Tá, tô entendendo tudo aqui. E a gente sabia que estava vendo um torneio de espadas nos castelos. Quem será que ganhou o torneio esse ano? Ó. Quem ganhou o torneio de espadas, certo? Ali no castelo. Agora, vamos aqui. A princesa Zelda, fabuloso. Agora, pode escolher um desses presentes maravilhosos prêmios aqui. Aham. Primeiro, temos essa belíssima pedra em forma de joia. De coração, né? Essa joia preciosa. E, finalmente, temos este escudo. Qual desses primeiros você escolhe? Ah, mas esse pedra de coração também é muito atraente. Escolhe o que mais gostar, certo? O escudo é adorável. Ela escolheu o escudo. Isso, mas porque leve a pedra de coração, ela é adorável. Ou o stage... Não, na minha opinião, são muito melhores que esse escudo vagabundo. Nossa, mano. Não, a senhora é uma princesa estranha. Bem, tudo bem. Chamou o escudo de vagabundo. Pegue o seu escudo. Agora, acho que ela vai me dar o escudo, que eu me lembre. Ela vai me dar o escudo, galera. Certo, a princesa Zelda te deu um escudo. Agora, para proteger, isso é muito constrangedor. Certo. Tá, vamos aqui. Certo, certo. Você, você vem... Ah, quase esqueci. Temos que entregar a espada do Smith do castelo. Vamos, Link. É verdade, temos que entregar a espada, né? Que eles pediram pra entregar. Então, vamos acelerar. Vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar. Venha, Link. Certo, vou lá. Já estou indo, meu amor. É... É... Ai! Deve ser um abuso-negociante. Eles diziam que abuso-negociante aborda qualquer... Um que passou... Aham, tá, 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 tá... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não consigo ler, mano. Passa muito rápido. Então, vamos lá. Certo Por favor, me dê Eles são negociantes Eles ficam atacando as nós Para parar as pessoas e fazer negócios Fazer negócios, né Vou voltar para a minha casa Me sinto um pouco culpado Por as nós Ele não oficia, mas ele não vai trabalhar mais Vamos depressa no castelo Certo, vamos lá aqui Estamos atrasados Estamos atrasados Vamos rolando, 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 rolando Chegamos Comunidade do reino de Arule Eu ponto, aceito Cerimônia Perdoa, me ligue, mas tenho que ir Certo, certo, certo Certo Não quero aproveitar Enfim Vamos aproveitar a cerimônia Cerimônia Aqui é o grande vencedor É a espada Picori O grande vencedor Quem ganhou Vamos ver Essa era a única espada Porque essa era para o povo de Arru Rapaz Que é muito Certo, certo, certo Então vamos aqui Assistir a cerimônia Estou assistindo ali do lado do Velhinho Que eu não sei o nome dele Vat, campeão do Competição Aproxime-se da espada Vat ganhou Certo Galera Já dá para vocês perceberem Pela roupa dele Quem diria Que daria tudo Tão certo A espada Picori É una Do selo Das lendas De Ilion Estão na guardiã Em busca Destruir o selo Dela Agora Aí galera Já deram para perceber Que ele não é do bem Pela roupa Escura Já se tocar o problema Aí que começa Certo Então vamos aqui Vat é o vilão De tudo aqui Galera Vou ter que Bom Ele era um Minish Mais para frente Vocês saberão Sobre a história dele Certo Mais para frente Isso é um monstro De monstros Aqui E a princesa Zanda se defender Quem é você Por que está fazendo Aqui isso A princesa Que está Agora é o Vat Que está falando Com a princesa Zelda Se eu deixar Livre agora Terem problemas Mais tarde Então Agora eu vou ter Que salvar A princesa Zelda Transforma Ele vai Transformar Ela em Preda 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 Tá certo Todos que ficaram No meu caminho Compartilharão Desse A guarda Dentro da Urna Certo Boots Agora Minha missão É É salvar A Zelda Transformar Ela Em pessoa De volta Mas para isso Eu preciso É Então galera Obrigado por ter assistido Espero que gostem Quero que essa série Continue Pelo menos Cinco likes Nesse vídeo Certo Para a série continuar Obrigado por ter assistido E Até a segunda parte Tchau 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 Tchau